Isso é um caderno, ou pelo menos já foi um dia. Você provavelmente já teve um desses, e nesse vídeo eu vou falar como usar dois cadernos pode mudar a sua vida. Eu vi isso na internet uns anos atrás, não acreditei muito no começo, mas resolvi testar. E o resultado é que esses são só alguns dos cadernos que eu utilizei nos últimos anos. E eu nunca consegui ser tão produtivo na minha vida. Aparentemente existem benefícios comprovados nesse sistema que eu estava utilizando. E vou contar nesse vídeo a minha experiência. Resumidamente, eu utilizava um caderno que eu sempre deixava em casa para ver minhas atividades diárias, e um segundo que eu levava para a rua. Esse que era o meu caderno de bolso. Mas você precisa saber usar, e a primeira função que eu acho essencial é ter um lugar para a gente lembrar das coisas. Você com certeza tem muitas coisas para fazer no dia, e é bom usar o caderno como um local de lembrete. Tipo, ficar se lembrando de pessoas que você precisa enviar mensagem, contas que você tem que pagar, transferir dinheiro para alguém, compromissos, trabalhos que você precisa entregar no dia, são muitas coisas que a gente precisa lembrar ao longo de um dia todo. E o que eu não me dava conta antes de começar a usar esse sistema, é que a gente precisa fazer um esforço para lembrar dessas coisas, mesmo quando a gente não percebe. Eu ficava carregando aqueles pensamentos comigo o dia inteiro, só que isso consumia a parte mais importante do nosso cérebro, o lobo frontal. E esse não é um processo consciente. Quando a gente terceiriza a necessidade de ficar se lembrando para o papel, é como se a sua memória de curto prazo, lá no cérebro, ficasse sendo menos consumida. E quando ela é consumida, gera uma ansiedade basal, que impede a gente de conseguir concentrar nas tarefas que estão na nossa frente. Que é super importante naquele momento. Se você cria um sistema para lembrar daquilo, é como se dissesse para o cérebro, está tudo bem esquecer disso agora. Você libera ele de uma prisão e deixa livre para focar em outras tarefas. Ele não precisa mais ficar gastando energia para manter você consciente daquilo, porque agora a gente tem um sistema para essas informações. É o primeiro passo que muitos especialistas chamam de limpar a sua mente. Além disso, a gente pensa melhor quando escreve e coloca as coisas no papel. Esse meu caderninho pequeno eu usei durante muito tempo para insights de reuniões que eu tinha, ideias, coisas que eu via na rua e eu precisava anotar. Era o caderno que andava comigo para todo lugar, sempre no meu bolso, na mochila. Se eu estava assistindo uma palestra, uma aula interessante ou até conversando com alguém, eu anotava os principais pontos daquilo. E podia utilizar como uma extensão do meu pensamento. Mas o que eu colocava? Frases, ideias, livros que me indicaram, coisas de indicações de filmes também, coisas que depois eu poderia pensar melhor nelas. Também usei para esquematizar algumas coisas, tipo a tela de um aplicativo que eu ajudei a desenvolver e eu mostrei para o meu amigo o que eu estava querendo dizer da minha ideia. E fui desenhando lá, mostrando para ele o passo a passo todas as telas que eu imaginava. Lá você pode anotar as coisas que achou bacana, mas que não vai usar imediatamente agora e pode voltar naquilo depois. Então o seu segundo caderno, o menor, é como se fosse um quintal de ideias. Você vai levar para todo lugar e pode anotar tudo que você achou bacana e quer maturar mais aquilo. Para mim, por exemplo, pode ser uma ideia de vídeo de YouTube, um livro que eu achei interessante ou um artigo científico que eu vou escrever. Mas para você pode ser qualquer coisa que encaixe na sua realidade, na sua rotina. E é óbvio que pode ser feita a anotação no celular, tem vários aplicativos também no celular e no computador. Mas tem alguma coisa mágica de fazer isso no papel? Um estudo conduzido na Universidade Dominicana da Califórnia descobriu que aqueles que anotam suas metas no papel têm uma propensão muito maior de conseguir alcançá-las. Além de que muitas vezes, no computador, eu já tive métodos de organização no computador super complexos e que eu acabava nem conseguindo encontrar o que eu queria depois. O papel está tudo lá e tudo no mesmo lugar. Porque alguns métodos de organização mais atrapalham que ajudam eu já cair nessa tentação também. Os benefícios de usar um caderno não param por aí. É mais educado andar com um caderno. Eu percebi isso rodando no hospital, tendo contato com os pacientes, porque não é muito legal quando você está, por exemplo, num consultório acompanhando o seu professor, o paciente está contando a história de vida dele. Às vezes, por exemplo, no ambulatório de psiquiatria, que eram histórias pesadas, pode ser inapropriado puxar o seu celular para anotar as coisas que você quer se lembrar e estudar depois. Por exemplo, a medicação que o professor passou, uma coisa que ele falou lá que você quer estudar quando chegar em casa. Então, eu utilizava o meu pequeno caderno, e esse aqui está completamente cheio disso tudo, servia justamente para isso. Sinais clínicos, doenças que eu tive contato, coisas que o professor falou e me indicou a estudar depois, como um arquivo de coisas que eu precisava estudar. O caderno não só não queimava meu filme na frente do paciente, do preceptor, mas também me fazia parecer muito mais interessado e fez com que eu parasse de levar reclamações na consulta, por exemplo. Mesmo que, às vezes, fosse para pesquisar uma coisa que realmente era útil. E esse mesmo princípio vale quando você está tendo uma reunião com alguém, você quer entregar alguma coisa. Quando você anota, você se parece muito mais interessado, porque você vai revisar aqueles pontos depois. Os pontos que você discutiu junto para poder entregar o melhor trabalho possível. E eu sei, eu sei que tem vários aplicativos que podem fazer a mesma coisa, mas o que as pesquisas mostram é que anotar as coisas à mão pode ajudar estudantes a reterem mais o conteúdo e processar melhor as informações. Tudo isso porque força o aluno a refletir o que ele está anotando, ao invés de simplesmente sair digitando tudo o que tem na aula. E eu não estou dizendo para você sair anotando à mão, fazendo vários resumos, pelo contrário. Mas se for fazer, faça de forma estratégica. E usar à mão pode te ajudar, se fizer sentido para você, obviamente. Nenhuma dessas dicas de estudo e organização são completamente universais. Exceto a parte de utilizar perguntas para estudar, óbvio, isso é universal. Mas fazer anotações à mão pode te ajudar, e muito. Então, eu realmente utilizo no meu dia a dia dois cadernos. Ultimamente, eu não tenho utilizado tanto o pequeno, porque eu estou passando mais tempo em casa estudando e não tenho mais tanta coisa para ficar anotando no hospital. Eu estou agora só na UBS e muitas vezes ajudo nos atendimentos. Mas, literalmente, o que eu faço aqui é planejar o meu dia no caderno principal. Eu listo todas as tarefas de estudo de um lado e as coisas de trabalho do outro. E tento cumprir ao longo do dia. À medida que eu vou cumprindo uma atividade, eu vou utilizando marca-texto ou riscando aquela tarefa ou quadradinho que eu coloco do lado. E isso acaba me motivando a continuar executando as coisas que eu tenho para fazer. Me ajuda a me manter evoluindo e ver minha lista completamente preenchida. Espero que esse sistema funcione para você. E se quiser assistir um vídeo onde eu falo como que eu organizo o meu dia para ter tempo para tudo, mesmo estudando medicina em tempo integral, é só clicar aqui ao lado. E eu te vejo lá nesse vídeo. E eu te vejo lá.